Olá, meus amores, e aí, ó, agora sim eu estou pronta, lá sim, coisa singela, pequena, discreta, assim como a Promaria, porque eu sou uma pessoa discreta, passo completamente despercebida. Bom, vamos começar mais um momento de aula, mais um momento de conhecimento. Vamos lá? Bom, hoje, nossa aula de número 146, e hoje na nossa aula aí temos aquilo que vocês gostam tanto, como os animais se locomovem naquela aula, que teremos uma parte prática bem bacana. Mas falando assim, né, como quem não quer nada e uma coisa prática, rápida, passa lá no YouTube, curte, comenta e compartilhe os nossos vídeos, né? Nossa aula de número 146. Nossa aula de número 150 está chegando, viu, gente? Área de Conhecimento Interdisciplinar, Matemática e Ciências da Natureza. Promaria, né, mais uma vez aqui com vocês, juntinho, sempre lado a lado, com esse terceiro ano aí maravilhoso. E aí, meu terceiro ano? Tudo pronto, tudo organizado para mais um momento de aula, caderno, lápis, aquela garrafinha de água, tudo certo, organizaram a postura para depois não estar nem aí, tipo Promaria com dor nas costas. Pois é, organizem todo o espaço de vocês, porque vamos começar. E aí a Pró trouxe, né, essa imagem com vários animais aí. Alguns a Pró inclusive já conseguiu ver de pertinho, outros eu queria até manter uma determinada distância aí. Os animais e como eles se locomovem. Será que todos os animais, eles se locomovem exatamente da mesma maneira? Ou eles possuem aí maneiras distintas de se locomoverem? Já pararam para pensar? Bom, e o homem? O homem é um animal? O homem, ele se locomove de várias maneiras. Mas naturalmente, como é que o homem, ele se locomove? Porque você pode me dizer, ah, Pró, o homem, ele se locomove de carro, ele pode andar de avião também, trem, barco. Tá, mas naturalmente, se o homem não tivesse nenhum artifício, né, como era que o homem, ele ia se locomover? Inclusive, foi nosso conteúdo aqui, né, foi conteúdo de uma de nossas aulas, quando a Pró trouxe esse assunto aí para vocês, sei lá, e disse assim, olha, a maneira de se locomover do homem, né, lá o homem pré-histórico, ele fazia o quê? Ele era nômade, então ele precisava ficar andando. E aí o homem descobre a roda e vai descobrindo e vai melhorando aí a sua locomoção. Mas os animais, eles precisam se locomover naturalmente. E cada uma aí, né, tem o quê? Ó, uma forma diferente de se locomover. E isso vai depender de várias coisas que a gente vai descobrir aqui durante a nossa aula, tá? Bom, lembram dessa imagem? Lembram dela? Pois é, a Pró trouxe ela aqui mais uma vez para a gente começar a observar. Temos aí, né, a onça, a cobra, a borboleta, passarinho, não é isso? O tamanduá, o javali. Então, o que será que isso aí tem a ver com a nossa atividade de hoje? Com a nossa aula de hoje? Bom, que diferenças você consegue identificar entre os animais? E que características eles apresentam aí em comum? E quais animais eles são semelhantes entre si? Então, vamos lá. Quais são as diferenças, né? Primeiro item aqui, né? Quais são as diferenças que você consegue identificar? Ó, uma cobra, ela é diferente de uma onça. Uma onça é diferente de uma borboleta. Uma borboleta é diferente de um pássaro. Que vai ser diferente de uma borboleta. Que é diferente de um tamanduá. Que é diferente de um javali. E assim vai. Então, cada uma dessas perguntas aí, né? Quais são as diferenças, né? Olha, a cobra, ela vai... Se a gente for levar em consideração o tema da nossa aula, a cobra, ela vai rechejar. Já a borboleta vai voar. A onça, ela vai andar em quatro patas. O javali também. Mas será que o fato da onça andar aí com quatro patas e o javali também, quer dizer que eles sejam aí da mesma família? Elas são a mesma espécie? Tem alguma diferença? Bom, inclusive aproveitou para falar sobre essas semelhanças, né? Ah, ele falou da onça, do javali. A borboleta voa, né? O pássaro também voa. Temos ali duas cobras que rastejam, né? Na imagem. Bom, vamos praticar. Nessa experimentação, você deverá observar as características apresentadas por diferentes animais e depois organizá-las em grupos distintos. Para finalizar, preencher a tabela com os nomes dos critérios utilizados, né? E os animais que vocês colocaram em cada grupo. Então, isso aqui fica como atividade aí para vocês. No grupo um, você vai olhar quais são as características, né? De acordo com o que? Com a locomoção. Ah, rasteja? Pronto. Quem é que rasteja que eu conheço aqui? Eu vou colocar aí no grupo um. No grupo dois, são quais? Ah, os que voam. Pronto, eu vou colocar aqui. E no grupo três, são aqueles que andam como? Olha, com quatro patas. Beleza. Aí no grupo quatro. E aí você vai olhar o quê? Ó, a diferença aí de quê, gente? Ó, na locomoção. Como é que cada um desses animais aí, eles se locomovem, tá? Bom, na opinião de vocês, nós, o homem, nós somos animais. A Pro já falou isso com vocês aqui hoje e já falou em aulas passadas, né? Vocês acham que o homem, ele é um animal? O que é que você acha? Será que somos um animal ou não? Somos seres vivos, certo? Temos vida e por termos vidas, então automaticamente somos seres vivos. Mas será que somos animais? Bom, e quais animais são bastante parecidos conosco, né? Quais são os animais que são parecidos com a gente? Eu poderia citar, por exemplo, um gorila. Ele parece com um homem, né? Ah, mas o corpo dele tem muito pelo. Mas semelhante, existem várias semelhanças, não existem? Você consegue identificar aí um outro animal que pareça com um homem, né? Bom, e quais são as características? Vamos imaginar que a Pro escolheu aí o gorila, né? O fato de andar com os dois pés, né? A questão da mão aí, dos dedos da mão, né? A questão do raciocínio do gorila também é bem... Se assemelha, né? Não é bem semelhante, não, mas se assemelha com o do homem, né? A postura, na verdade, e a ciência diz que o homem, ele é o quê? Uma evolução do macaco, mostrando, na verdade, Que o homem, ele é o quê? Um animal, né? Bom, nenhum destes animais, né? Que a Pro mostrou aqui pra vocês, produz o próprio alimento, né? Pois se alimentam de outros seres vivos ou de partes deles, né? Seja ele herbívoro, onívoro ou carnívoro. Então, os animais, eles estão sempre se alimentando o quê? De outros seres vivos, né? E a maioria deles é capaz de se locomover. O que significa que são capazes de ir de um lugar a outro. Aí você vai me dizer, oxe, Pró, e qual é o animal, na verdade, que não se locomove? Não estou lembrada, porque assim, tipo, quando eu começo a pensar, 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 Só me vem à cabeça, na verdade, animais que se locomovem, né? E aí você não consegue imaginar, porque, na verdade, a gente está acostumado com a ideia de que o animal vai se locomover, que ele vai emitir algum som, que ele vai interagir com a gente. Mas existem animais que não se locomovem, que não, na verdade, interagem aí com o homem. E aí, eis uma foto, né? Alguns animais que não se locomovem são os corais, que ficam lá no fundo do mar. Cracas, né? Que são aquelas continhas bem minúsculas que ficam grudadas ali nas rochas. As ostras e esponjas do mar. Aí você vai dizer, ah, Pró, mas as ostras, elas se movem sim. Não, na verdade, a ostra, ela não sai caminhando e tal. Ela é elevada aí pela correnteza, pela onda, assim como as esponjas do mar, né? Bom, e os modos de locomoção mais comuns entre os animais são. O que os animais fazem? Saltam, andam, correm, nadam, voam e rastejam. Esses são os mais comuns. E aí, na imagem, a Pró trouxe o exemplo de um coral, né? Que, na verdade, ele não se locomovem, são animais que não se locomovem, né? Então, no decorrer aí da vida escolar de vocês, vocês vão descobrir vários tipos de animais. E aí, vamos tirar aí da cabecinha essa ideia de que animal é só gato, cachorro, cavalo, papagaio, periquito, né? Dinossauro, dinossauro, que é um animal que foi extinto, né? Inoceronte, vaca, não. Existem outros animais que vocês não têm aí ainda o conhecimento, né? Vamos lá. Bom, alguns deles, gente, alguns desses animais podem se locomover, né? Inclusive, a Pró falou aqui que os meios de locomoção mais comuns são saltar, andar, correr, nadar, voar e rastejar. E alguns deles se locomovem de mais de uma forma, né? Por exemplo, os jacarés, eles podem rastejar ou nadar. Mas será que é só o jacaré que consegue se locomover aí de mais de uma maneira? E aí, a depender do ambiente que o animal se encontra, ele pode possuir aí duas características. Ele pode se locomover aí de duas formas diferentes, né? Vamos lá. Nosso videozinho aqui sobre locomoção dos animais. Olá. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Kiarame Brasil. Nessa aula, nós vamos conversar sobre a locomoção dos animais. A maior parte dos seres vivos se locomovem por diversas razões. Como, por exemplo, a procura de um parceiro para a reprodução, a procura de alimento ou até mesmo a procura de território livre de competição. Existem várias formas de locomoção e alguns animais utilizam mais de uma. Um exemplo somos nós, os seres humanos, pois nós podemos rastejar, nadar, pular, andar e correr. A primeira forma de locomoção que eu vou mostrar para vocês é a de nadar. Nadar é a ação de se locomover através de movimentos efetuados em meio líquido. Exemplos de animais que nadam são os golfinhos, as tartarugas e os tubarões. O nosso segundo exemplo de forma de locomoção é o voar. Voar é quando você se sustenta ou move-se no ar por meio de asas. Exemplos de animais que voam são as aves, os insetos e o morcego, que é um mamífero voador. Para o terceiro exemplo de forma de locomoção, eu tenho o rastejar, que é a ação de locomover-se com o corpo colado em uma superfície. Exemplos de animais que rastejam para se locomover são as minhocas, as cobras e os caracóis. O quarto exemplo de locomoção é o saltar. Saltar é a ação de levar o corpo do chão utilizando o impulso dos membros inferiores. Exemplos de animais que se locomovem saltando são os sapos, rãs e as pulgas. E para o nosso último exemplo, para encerrarmos essa aula, nós vamos ver o andar e correr, que são as ações de locomover-se utilizando os membros inferiores. Exemplos de animais que andam e correm são os seres humanos, os cachorros e os gatos. Com esse exemplo, eu encerro a nossa aula e até a próxima! Voltei, meus amores! E aí, na verdade, foi só uma afirmação das coisas que a Pró estava falando com vocês, né? Das coisas, de como os animais podem se locomover. Eu aposto que agora vocês vão ficar bem atentos aí, ver o animal, hum, esse animal que faz isso. Tipo, o sapo vai se locomover diferente de um cachorro. O cachorro vai se locomover diferente de uma minhoca, por exemplo. Uma minhoca vai se locomover diferente de um morcego, que vai aí se locomover diferente de uma águia, que vai se locomover diferente de uma baleia, que vai se locomover diferente de uma tartaruga, que se locomove diferente de um jacaré. E assim, a Pró poderia passar aqui instantes e mais instantes só citando aí várias formas de locomoção. Mas vamos continuar a nossa aula. Olá! Bom, alguns animais, eles vivem aí sobre a terra ou voo e são chamados de animais terrestres, né? Ao passo que os animais que vivem na água são os aquáticos. Então, fora essa questão da locomoção, tem a questão do habitat mesmo, do local, né? Onde eles vivem, né? Bom, os que vivem sobre a terra ou que voam, né? Mas que estão aqui pela terra, eles são chamados de terrestres, né? Então, por exemplo, o elefante aí será um animal terrestre, o jacaré terrestre, né? Olha, um gato terrestre. Mas os que vivem na água, eles são o quê? Os aquáticos, tipo uma baleia, ela é o quê? Um animal aquático, né? Um peixe, né? Ele será um animal aquático. Bom, os animais aquáticos, geralmente, apresentam características corporais que os permitem o quê? Se locomover na água, como membranas, né? Entre os dedos, nos pés, no caso dos patos, as nadadeiras dos peixes e os membros modificados em nadadeiras de foca e de pinguins. Então, o corpo, né, desses animais aquáticos aí, ele é preparado para que aconteça o quê? Essa locomoção dentro da água, para que ele consiga aí se mover dentro da água. A mesma coisa é o animal o quê? Terrestre, né? Então, se ele vive na terra, a locomoção dele vai ser aonde, né? Basicamente, na terra. Então, ele é... O corpo dele é preparado para que essa locomoção seja feita aí, principalmente na terra. A mesma coisa, o animal aquático. O corpo dele é organizado e arrumado para que ele consiga aí se mover no meio o quê? Aquático, né? Bom, já tem uma outra situação, que são alguns animais que... Ia ser muito fácil, só isso, né? Existem alguns animais que transitam entre esses dois ambientes, aquático e terrestre, né? Inclusive, a gente já falou aqui, quando a gente já estava falando sobre o jacaré, né? Bom, mas e aí? Se ele anda nos dois, como é que eu vou saber se ele é aquático ou se ele é terrestre? Deve ser levado em consideração o quê? O ambiente no qual ele passa o quê? A maior parte do tempo. A Pró, inclusive, trouxe aí a imagem de uma tartaruga marinha, é isso? Mas a tartaruga, ela passa mais tempo na terra ou na água, né? E aí, para a gente ter essa definição, a gente precisa observar. No caso, observar o quê? A vida aí dessas tartarugas, no caso do jacaré, e perceber onde, na verdade, que ele passa a maior parte do tempo, tá? Bom, agora vamos ao nosso mãos da massa, conforme prometido aqui para a Pró. A gente vai construir aqui uma atividadezinha. Bom, vamos falar, vamos construir o jogo da locomoção. E como que vai funcionar esse jogo da locomoção? O jogo deve ser formado por 10 cartas do tamanho de cartas de baralho. Para não ser como é carta de baralho, você tenta mais ou menos, a prova é mostrar ali para você quando ela for fazer. Não é nem uma coisa muito grande, nem muito pequena. E pode ser feita aí de cartolina, de papelão, papel cartão, papel ofício, né? Bom, cada carta deve apresentar a imagem de um animal. Eu posso recortar de uma revista, eu posso recortar aí de um panfleto, mas eu posso desenhar. Inclusive, a prova é fazer aí desenhando. Bom, de preferência, as imagens devem representar os animais se locomovendo em diferentes ambientes. Que ambientes são esses? Terrestres ou aquáticos. Não é isso? Vamos lá. Após confeccionarem o jogo, embaralhem as cartas e as deixem viradas para baixo, sobre a mesa. dispostas em um monte, ou seja, ó, né? Todas empilhadas. Cada participante, na sua vez, retira uma carta do monte, mostra aos colegas e descreve como o animal se locomove no ambiente apresentado na imagem. É importante dizer uma coisa aqui para vocês. quando, né? Esse participante aí, ele vai descrever como é essa locomoção, não é através de mim, porque ele precisa explicar, né? Principalmente, se esse animal aí, ele tem parte da sua vida na água e parte da sua vida na terra. Então, o participante, ele precisa o quê? Descrever, ou seja, falar, né? Como o animal se locomove no ambiente apresentado na imagem, né? O participante deverá observar com atenção o ambiente que um animal se encontra para responder qual é o tipo de locomoção adequada. Então, se eu tenho lá uma imagem de um jacaré e ele está na terra, eu preciso dizer como é que ele se locomove aonde na terra. Mas, se eu tenho uma imagem, por exemplo, de uma tartaruga e ela está na água, eu preciso descrever como ela, o quê? Como é a sua locomoção na água? Bom, o restante do grupo deve se pronunciar dizendo se a descrição do colega está correta ou não, né? Então, os outros participantes vão dizer, né? Vão ser meio que o júri se está certa ou não. Se estiver correta, ganha um ponto. Se estiver incorreta, tem o quê? Não pontua. Desculpa, acabei passando sem querer. Correta, um ponto. Incorreta, não pontua. Bom, repita o procedimento até as cartas do monte, acabarem. Quem tiver mais pontos será o vencedor. Mas, né? Vamos fazer a nossa mágica aqui acontecer. A prova vai mudar para outro estúdio aqui para, aqui para o ladinho, tá? E vamos construir aí, né? A nossa, o nosso joguinho, né? O jogo da locomoção. Vamos lá? Então, crianças, né? Depois da prova, mudar o estúdio, a mágica acontecer. O que a Pró trouxe aqui? Farinha de papel ofício, vocês podem reutilizar aí, papelão, caixa de sapato. E aí, hoje a Pró trouxe, ó, gente, uma tesourinha sem ponta para vocês. Material de colorir que já está aqui, né? Nosso fiel escudeiro aí. A Pró vai dobrar aqui para ficar mais fácil, na verdade. E as cartas, elas terem o mesmo tamanho, né? Bom, eu faria assim, acho que um tamanho razoável seria esse aqui. Mas se você quiser economizar, né? Olha só, uma folha de papel ofício daria o que aí? Quatro cartas. O que ele diz lá? Que você precisa de dez cartas, não é isso? Ó. Tá vendo? Aqui ficou bem mais fácil de você... Ó. Porque a Pró, na hora que dobrou, marcou a folha. Tá vendo que a folha fica marcada? Prontinho. Se você achar que a carta, assim, ficou grande demais, né? Você pode dobrar lá ao meio ainda, ó. Vou mostrar para vocês. E aí a gente vai seguir as orientações lá do joguinho, tá? E aí o que você precisa, né? Você precisa de dez cartas dessas aqui, ó. Aqui tem oito, você pode vir aqui, ó, e dobrar. Quando você dobrar, passa o dedinho, assim, com bem força, se não conseguir, pede a ajuda de um adulto, certo? Ó, de uma pessoa mais velha, tá vendo? Aí, ó, viram? Ó a marcação, é porque a iluminação aqui, tá vendo? Ó lá a marca. Aí fica mais fácil de você cortar com a tesourinha, tá? Ó. Bom, aqui, a Pro já sabe que tem quantas cartas. Vamos lá contar? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Seis, sete, oito. Faltam quantas cartas? Lá falam de dez, né? Aí você pega uma outra folha, vai pegar uma outra folha que vai fazer o mesmo esquema, ó, dobra ao meio. Como a gente só precisa de mais duas, né? A Pro não vai fazer muita coisa, não. Cortou aqui, ó. Vai guardar a metade pra usar em outra coisa. Agora sim, o ideal é que brinquem aí até três participantes, quatro no máximo, né? Quanto mais participantes, o bom é que você coloca o quê? Mais cartas, você vai fazendo mais cartas, entendeu? Porque, tipo, só dez cartinhas, aí você vai ampliando aí o seu jogo, né? Vai colocando mais cartinhas pra comportar mais colegas. Ah, cinco pessoas querem brincar. Aqui, ó. Pronto. Aí a Pro já cortou aqui os dez, né? Obviamente que a Pro não vai desenhar os dez, não, porque senão a gente não vai ter tempo. Né? Aí o que é que diz lá? Você vai fazer aqui, né, o seu animalzinho e vai colocar o quê, ó? O ambiente que ele está. Então vamos começar aqui, né? A Pro vai desenhar um peixe. Obviamente o peixe, ele vai estar onde, gente? Ó. Um peixe. Ó. Né? Então, eu tenho animais que você não tem, na verdade, o porquê. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Um peixezinho. Mas, por exemplo, né? A tartaruga. Vamos desenhar aqui a tartaruga. E aí, nesse caso aqui da tartaruga, né? Lembrando que a Pró-Maria, né? Não é um desenhista que se diga assim, nossa, que desenhista. Vai ganhar um prêmio aí de tão boa desenhista que essa mulher é. Nesse caso aqui da tartaruga, né? Porque a Pró-Maria, lembra? A gente vai colocar, ó. Como se ela estivesse aonde, ó. No mar. Ó. Então, nesse caso aqui, ó. Tartarulhinha da Pró. Tá meio capinguinha, mas tá tudo certo. Tá vendo? Então, se ela tá no mar, ela vai se locomover da mesma maneira que ela se locomove na Terra? Não. Mas a Pró especificou aí. Aí vem aqui, ó. Mais uma fichinha. Certo? A Pró vai desenhar agora. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma outra hidrocor aqui. Ó. Ó. A Pró vai desenhar. Ah, tem um lápis de cor aqui, ó. Que a gente pode usar também. Tirar as fichinhas aqui. Aí você pode ir pintando. A Pró só não aconselha aqui nessa situação fazer o seguinte. Usar tinta. Porque vai demorar pra secar. E aí quando demora pra secar... Né? O cachorrinho da Pró, tá vendo? E aí o cachorrinho, como é que ele se locomove? Mas aí eu vou desenhar um outro aqui. Bem conhecido de vocês aí, na verdade, né? Desenhar um corvo. E aí eu vou, o que? Milobó, mostrando como que é. Né? Um outro animal que a gente pode colocar aqui. Deixa eu ver. Vamos desenhar uma cobra. Vamos desenhar uma cobra. Aqui, ó. Obviamente que a Pró também tá desenhando bem rápido aqui pra vocês. E aí depois que você fizer tudo isso, né? A Pró não vai desenhar todos. O que que você faz? Você vai empilhar todos na mesa. Botou aqui. Aí vem um participante. Tirou aqui. Qual desenho? Um peixe. Aí eu vou dizer, ó, olha. O peixe, ele se locomove na água. Através de quê? Das nadadeiras. Ele consegue aí se desvencilhar dos seus obstáculos. Tá? E aí a nadadeira dele, né? E a calda e as nadadeiras. No caso, as nadadeiras, de modo geral, fazem, né? A movimentação da água. E assim ele consegue se locomover. As outras pessoas que estão me ouvindo vão dizer se essa informação tá certa ou errada. Em caso de dúvida, eu tô com dúvida em tal informação. O que que eu posso fazer? Pesquisar, né? Pesquisa ali. E aí você vai construindo mais e mais cartas e desenhando e pintando e jogando com seus colegas, né? Ah, pra desenhar algumas aqui, você pode recortar. Quem tiver impressora em casa pode fazer aí a impressão. E lembrando o seguinte, que se esse animal, ele tem uma vida dupla, ele ama um tanto na água e um outro tanto na terra, você precisa especificar no seu desenho, né? Ou na sua imagem, o quê? Se aquele animal ali, naquele momento, ele está se locomovendo na terra ou na água. Certo? Vamos lá. Voltar, né? Para a outra parte do estúdio, né? Façam que a própria quer ver essa atividade aí com vocês. Vamos lá? Voltando. Fazer mais do que aconteceu. Encerrando mais uma aula de Promaria com vocês, não esqueçam. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Pratique aí o distanciamento social e isolamento social, se possível for, tá? Sindam-se todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula. Beijo no coração.